Mano, algum dia você já tava com fome e você inventou aquela comida criativa, mano Que nem você esperava, você falava Nossa, mano, acertei nesse bagulho aqui Me superou, eu me surpreendi Sim, velho, às vezes os MCs fazem isso nas batalhas de rima também E hoje nós viemos perceber isso e separar pra vocês as rimas criativas e inesperadas, mano Aquelas que você... inesperada, tão inesperada que você não consegue esperar Nossa, sério, TH, sério, né? Então, vamos que vamos, a gente tá dando salve no final do vídeo Se você quiser receber um salve também, é nóis Já deixa o comentário E bora de vídeo, não vou falar muito mais, não Bora, 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 bora Eu te lavo, se eu te roubo, você perde a bola Uh, tudo bem, meu mano, você tá ligado que agora eu vou chegando, ele nunca vai ganhar de mim Venho com decora, né, de burro e de roupa, esse cara tava escrevendo letra no camarim Uh, não, não, mano, cê manda dinheiro e nunca jogo alguma habilidade Eu posso não ter acordo, grid, mas eu tenho mano, a força, a vontade Você tá se achando muito, pra mim, cê só é o Zé Buceta No Escrevo, tudo vale a carga da minha caneta Eu tô na sua época por aqui que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta pra arriscar nome na lista Uh, sem vontade, wow, você não anima o baile É, você nunca tá cargada a caneta Aí muito menos, manda suas rimas no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta Você é lapiseira É caro, mas sebra fácil Aí na moral, não cabe o fácil Na moral, sou invencível E pra provar, não cabe o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro Na moral, meu mano, que meu refrão é aquele Você falou que eu não animo o baile Deixa o pagode, faço parte dele 3, 3, 2, 1 E pra grave Eu vou descer por menos sem ver Acabar a minha bola, ô cair Esse tempo com paz não subiu Eu vou falar no que isso é troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é troia Mas agora o Spike subiu, ele corre quando o baile mora Se deixou no palco, na moral, pode ficar Você achou o seu lugar, assiste quem sabe ribar O apoio se acha bom, mas não é bom na improvisada Fica aí debaixo, você achou só caminhada Ô, sem maldade, não deu pra entender Aí uma hora ele exalta, uma hora ele desmerece quem grita pra você Mas eu vou ficar suave, eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio tempo, te mato sendo um plateia e MC Você quer passar de Júlio Jodinho, mas tá mais pra carol de Niteróis Deixa eu te falar no freestyle agora, como é que você se ferrou Que eu tô batendo em frente, Júlio Jodinho, hoje foi você que tombou É que eu sou a Carol, do Rio de Janeiro, por isso que irmão não joga o pronto com a peteca Você não lava minhas calcinhas, eu vou botar você pra lavar minhas cuecas CLECEов Que quer mudar Pelo mal do meu peito, da minha aparência, não tô te entendendo, eu devo ser inovor Engraçado, quando eu fui no tanque, o seu amigo e o banco de normal gostou Engraçado, quando eu fui no tanque, o teu amigo e o Nikodama gostou, não é? Uhul Eu até falei do Nego Drama, que ironia do destino, hoje você tá usando a roupa dele? Para de graça meu mami, para de gracinha Ele que usa a minha roupa, tem uns 5 anos que eu não vejo as minhas Mas fica tranquilo, no primeiro rote tu falou de cueca Mas o Nego Drama é casado, se tá querendo pegar ele E a namorada dele te deixa careca Tudo bem, seu pensamento se perdeu, não sabia que ele era casado Aqui eu sou solteiro, se ele é casado e tá aí em cima, o problema não é meu Tem vizinho apenas tá brincando Johnny MC no beat, ela tá renovando No beat sempre tá te amassando Cego tranquilo, não amassa, ninguém para de graça Eu vou te amassar, acabar com o preconceito Sabe que agora não é frente, você não demonstrou respeito Eu vou acabar contigo, fica tranquilo, bagulho é desse jeito E você vai pegar, mas se você tá laricado, vai ser cobrada do mesmo jeito Tudo bem, seu telebelo, pô, vai cortar logo o meu cabelo Eu não tô entendendo Johnny, deve eu vai improvisar Seria foda, imagina a devuza e a careca E ia cortar logo aquilo que você gosta de puxar E ia cortar logo o meu cabelo E aí eu faço o final Então tá bom eu estaria lendo, pra você entender Só em São Paulo existe várias cópias de você Mas eu não tô entendendo Vai assim levar do mal Ei, 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 ei Mas hoje eu te explico, passa mal seu animal Porque você não soube chegar a ser original Eu sempre fui o girinal, de o começo até o final Se tem várias cópias a minha, não é questão que eles é igual É porque o meu verso transceceu e mandou bem Cópia por cópia, fala aí, você é cópia de quem? Eu sou de coração, eu quero ser menino Eu sou cópia da melhor versão Mas hoje eu te explico, eu deixo meu legado Sou cópia do futuro, não cópia do meu passado Gun! Ridiculous! Wolf! I não sou empurridden I xt IF 8 I Acho que 1 1 1 2 4 5 Jus 2 1 5 Realmente era muito maneiro, o tempo que a gente rimava, quando a gente ia lá pra sua casa, pegava pro Youtube os vídeos e gravava, só que acontecia um bagulho, coisa que você não forava, que antes dali a ser estourada, o faiu já te estourava. Tá legal pra eu falar? A prova disso. Eu estourava, ai fiquei com medo, me estourava com um coitinho que chega a ser metade do meu dedo. Tá legal pra eu falar? Então quem se avalar? Essa música não é o parejal, mas a cachorra calça, quem se avalar? Tá falando que meu cara era pequeno, olha só que coisa louca, não adianta você querer me deem, quando você tá olhando aí no tempo da sua boca. Tá ligada né menina, aqui eu faço peço com amor. É que eu me olhei no espelho e hoje eu me dou mais valor. Tá ligada né menina, aqui eu faço peço com amor. É que eu me olhei no espelho e hoje eu me dou mais valor. Você tava muito pela via, lá na Love Funk sabe que não é caô. Você começou a falar muita merda na rua, por isso a Azzy começou a me dar mais valor. Azzy deu mais valor, eu e a Azzy e vários filhos na internet e a sua te abandonou. A gente deu seu caminho, isso que não fica se achando demais, no fim acaba sozinho. Azzy meu amor, cê sabe que hoje em dia você não é minha namorada, ela também não foi, mas ela não sabe que semana passada eu tava na sua casa. Aê! 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 Agora cê sabe meu mano, eu vou te exterminar Você sabe meu mano que eu acabo contigo Então vem bota o peito pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que foi Meu primo que é nem eu te lala Vai te dar tranquilo meu mano Nós não vai para as estréia Que é da tapa na cara da suta Tá com a sua cara, vamos ver o pior na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Claro que não cê tenta no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi Que todos nós você só forjou Você pega a mojinha, tem grita, sezinha Aí mano, sacou Eu vou te transformar agora, acelerando Sabe quem acertou, eu sou o caí Então deita no chão, para ver se você acertou A fonte vai em São Paulo Eu sou do papo aí, sei que puxou, sei que não abora Como que eu não me garanto, eu vou te enterrar E me garanto agora, é pra você entender Você tá ligado, meu mano, viva, você não consome Esse verso é pra você entender Que eu me garanto como eu confio Ele tá valente, com um mês de cerrado Mas esse cara não é inteligente, sou diferente Eu me garanto com você, vivo bem aqui na minha frente Você entendeu? E esse cara agora eu vou falar Você se garante comigo que tem errado Eu te garanto, viveu que vou te matar Eu entendi o seu verso, só que ficou no quase Porque se o Brunão não fica morto Cê não passa pra próxima fase É por isso que eu mando bem Em cima dessa batida, eu vou te dar de batida Por isso que eu mando que eu vou sumir de um acaso com a sua vida Eu passo pra próxima fase Porque o Brunão é um cara aqui que só fala Então eu vou fazer o seguinte O Brunão e o Cante hoje na mesma bala Cê não pegou desse jeito E agora sem não rimanei por dois E vem por um, os dois são palmas lá como um Cala a boca, eu te atropelo de triciclo Cava mais um mas da escova Pra você guardar meu cinto Viu que esse é o conjunto? Como que você quer me tirar puxando isso? Ah, eu vou gravar o Tizio Lucinha Eu vou gravar tudo, vou gravar tudo aqui na sua vida Vou gravar mais umas duzentas copas Pra agora a sua vida ser repetida E quando eu pesquisava eu achava esse cara é feio Só que eu volto no princípio Aí pessoalmente eu te vi Tu é igualzinho no vídeo Essa é a parada No vídeo tu é feio Pessoalmente você não mudou nada Calma, no improvisado Minha última vai me dar uma graça Fala nada com nada e terminar Tu tá ligado? Mas pelo visto você não Se eu vou falando que eu sou feio aqui na improvisação Você falou que já viu várias batalhas do Johnny Eu até virei as batalhas suas Mas eu nem sei seu nome Mas eu queria falar só que tem presente Eu nem te conheço, mas você é muito bem pessoalmente Aí Johnny, você não me conhece Mas na rima eu tenho versatilidade Mas geral me conhece Aonde nas batalhas rola o underground E eu só precisava bater no famoso pra mostrar que sou bom de verdade Pra mostrar pra rapaziada que na rima eu tenho capacidade Se liga meu mano que eu vacilou Mas pra poder mostrar que cê é bom Você não precisa bater em famoso Só mostrar que cê é bom Você não fala pra caralho esse mano Você tá ligado meu parceiro que sua casa cai Chegou aqui e falou Ah, não tem quem, não tem quem Eu tenho sete anos de Muay Thai Eu não tô nem aí Isso é batalha de rima Pra mim tu nessa dás Tu tem sete anos de Muay Thai Eu tenho mais de dois mil títulos de rima Fala pra mim o que que vale mais Eu sou muito mais alto e me encher aqui no palco Se é mais uma rima Já vi que não vai mancar então pode ser É melhor mandar mesmo fumando Pra ver se ele grita pra você Porque você tá uma bosta mamãe Eu sou fabuloso O avó não vai na mochilinha Você é o bombarda no bolso Se eu vou tranquilo e te amar sua bola Eu sou de união só pra mim Mano, salve o papo pro cara, seu vacilão Na real, tem que mandar é o som Tem que mandar é o som E você tem que mandar um verso que é bom Quando é que você não fez E você agora já fugiu do pão Aí mano, sem maldade Se acerber ele Vai me guardando o bolso Seu maior rival já tá no meu ponto Venha aqui conversar com ele Seu maior rival Seu maior rival Seu maior rival Seu maior rival Alguém aqui tá conseguindo ver Algum rival Alguém aqui tá conseguindo ver algum rival Tô vendo um cara que se acha muito E também é um cara que rima mal Meu maior rival Meu maior rival Sem maldade E agora eu encuito Nesse céu você não achou nada No céu da sua boca eu vou te achar muito Você é um ridículo Pra mim eu tô no lucro O que eu tenho de dente eu tenho de dígulo Já você é um contrário Improvisado Seu título, seu talento tá igual o cabelinho disfarçado É igual o cabelinho disfarçado É igual esse cara que é ruim Ele não manda improvisado É vários títulos e vários dentes Realmente meu pai, tá? É cabuloso Vários títulos MC ruim Cara do react Tá meio invejoso Pode não crer não mano Tá no recalque Pior você que só tem um título Pela saco do Kraut Pra casa Para de cartão Comprar Os equipamentos Porque eu sou o Wilson Bolt Nunca me esqueço da Varsia Demorou Você falou de Titanic Mas você nem encaixou no beat Isso é o que aparenta Na verdade você quer o Titanic Porque fica velho na vila Toda vez que você me enfrenta Ooooooo O que levou ao pé da letra O conhecimento te oprime Eu acho que você é meu navio Você é o barcos do Palmeiras Que afundava seu time Ooooooo Nossa Se enterrou Se enterrou Ah E aí Vamos lá Eles ouviram te matando a sangue frio Pelo contrário Eu não encerrei a minha espada Antigamente eu ficava vendo navios Mas hoje eu sou o tipo de onga Chego longe de changada Ooooooo Eu acho que depois de hoje Você tá louco Aí você tá parecendo até um náufago Tomou tanta porrada Que tá falando com o coco Ooooooo Eu tava falando com o coco Agora eu falo com o coco Porque você falou mar Eu vou te acalmar Hoje é o mar morto Mas que você pisou Te morro mar morto Essa aqui é a batida Você tem papo torto A minha criativa Você mete louco Tem uma iniciativa Dentro do mar morto Eu sou uma água fita Ele falou pra mim que tem mais uma Tranquilidade Então vai chegar no final Ele incentiva Falou que é água viva Então eu sou Bob Esponja Te caço no meu quintal Agora essa é minha viagem Aí família Essa é mais uma água viva A Luvizu Luvamoluz Com a mente minha contagem Eu sou Bob Esponja Eu sou Bob Bunny Christ Porque é a manobra Então parou para refletir O Bob Esponja Com um hambúrguer de Siri Mas não tem a fórmula secreta De um MC Ele falou que eu tenho conteúdo Eu sei que você é do Rio de Janeiro Só que nessa batida Eu já fui pro tudo Você tomou Siri cascudo E foi pro Rio de Janeiro Eu não vi porque eu moro lá no RJ Sabe que é mó viagem Então deixa de ser idiota Mas fica tranquilo meu mano Sempre eu gostei Cheguei hoje pra te bater Você vai apanhar do mesmo jeito Mano, você tá de viagem Não mete essa desculpa Pra te espancar eu pago sua passagem Tá tranquilo Sabe que eu morro é do bacilo Ah, para de graça meu mano Pô, eu quero ver pagar Porque tu só sabe falar Fica pensando que é sábio Paga minha passagem Como se o seu pneu Ficou lá na BMW Tudo bem meu mano Essa é a parada Esquece faca Minha rima que é afiada Porque você tá de viagem Paga sua passagem Pra esvagar MC de passagem Vai que era o seu pneu Do Cante da RJ Aí acabaram com a gracinha do idiota Olha pra cara desse mané Foi de BMW E teve que voltar a pé Não é assim Eu levo meu berço aqui Do começo ao fim Cê tá ligado Ver se incendeia Isso é postura Cê acha que vou furar seu pneu Na aldeia Mas você acha que foi eu Que furei seu pneu Fica tranquilo Meu irmão E se abandar Eu só tô te atacando Não vai levar pro coração Aí Essa você se fudeu Não foi você Mas se tá aplaudindo O problema é seu Mas é porque esse é meu tempo Você é influencer Tony Você é exemplo Isso é batalha Eu tenho que te atacar É... Cê tá me roubando A mina falou Faço o verso aqui que persistiu Você falou pra caralho E no final não cumpriu Sabe o que eu não tô entendendo Se minha fé foi por no meu lugar Você embaixo do meu pé E eu faço o mínimo E você tá julgando Cê sabe que agora no rap É improvisando Cê sabe que no beat É claro que eu sou sagaz Você julgando o mínimo Como é que você vai esperar mais? Como eu vou esperar mais O mínimo de uma mina Que nem o mínimo faz A sua puta que mariu Sabe que eu falo pra você Que você me estressa Mas não é melhor Eu sair dessa batalha Você grita muito Cê tá falando mais alto Que é conversa Mais alto que a conversa Sabe que eu faço Que eu tenho vocabulário Só que eu não tô escutando Uma conversa só Escuta o beat da minha alma E o meu adversário Pô, camarada, chegou a hora de receber aquele salve aqui Então cola com nós, mano Presta atenção que na Rima existem vários dribles Por isso que primeiro as damas, então o salve vem já pra Giovana Rodrigues Muito obrigado, que hoje o salve serviu já que não é só dos moleques Logo depois da Giovana tem o Theo Santos e o Renan Treppe Então pra finalizar, pra mandar o salve quebrada Aqui é o TH do Rimas Elaborada E até o próximo vídeo, falou!